Não, meu, não, não me olha assim, não, mano. Não, eu não tô olhando de jeito nenhum. Para de me olhar assim, meu. Tô nem olhando pra ti. Ó, a gente pode ir pra qualquer lugar. Pode ir, ó, vamos entrar no... A gente vai no fácil, a gente vai lá... Ah, eu vou botar aqui no... É, bota do nível 1, né. Faz muito tempo que eu não jogo isso. Aê, botaram! Tá, vamos na primeira. Vai pro teu... Que isso, Ícaro? Que que tu fez, amor? Vamos dar o high-five. Como é que dá o high-five, meu? A gente pode dançar, né? Ah, eu dançando a música. Eu não lembro qual é o botão. É aqui, é aqui, é aqui. Tá aí, ó, primeiro puzzle, ó, bem facinho, ó. Bem facinho. É, tem que pegar a caixa, né. Ó, vai, passa. Não, passa, passa ali, ó. Ah, é verdade, verdade, desculpa, meu. É, o jeito que tu anda. Anda pra cá, anda o jeitinho que ele anda, gente. Ei, doido, abre aí, doido, abre aí, doido. Vai lá, mano. Feio mal, feio mal, feio mal. Abrei pro caramba, mano. O jeitinho que ele anda. Vai. Eita, essa câmera aí. Tá, eu acho que agora... Ah, não, pera, pera, pera. Vou botar o portal aqui. Abrei, abrei. Abrei. Agora eu entrei? Vem pra cá, vem pra cá, é, vem pra cá. Não, eu entro pelo portal ou vou por aqui? Portal, né? E aí? Não! Não! Vem pra cá, vem pra cá. Tá fechado, tu tem que abrir pra mim. Por que tu não quer que eu venha pelo outro lado? Tá fechado aqui, ó. Porque se eu sair do negócio, tu fecha, entendeu? Aperta, tá, pra tu ver a minha visão, ó. É que fecha, ó, se eu sair daqui, ó. Pera, qual o botão que abre? Acho que já passou, mano. Não, 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 não. Ah, não. Ah, aqui? Isso, vem pra cá. Bota um portal aqui. Eita, tá aí, ó. Agora volta lá, volta lá. E bota um portal aqui, ó. Aqui. Onde? Aí, tá. Era o outro. Não, mas dá certo. Não, dá certo, dá certo, dá certo. Dá certo? Deu, 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 deu. Aí, nice, cara. Aí, boa. Nossa, paciência, viu? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu sabia, tipo, tudo bem direitinho. Ó. Qual o botão que abre? Esse aqui, ó. Bota ali. Aperta esse botão aqui, velho. Ah, ele tem um tempozinho, ó. Ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá, e agora? Ué, por que que? Vai lá, vai lá, vai lá. Entra, entra, entra. Pera, vai, aperta de novo, aperta de novo, meu irmão. Aí. E aí? Aí. Nice. É, agora eu tenho que... Agora tu bota... Vou botar um aqui, beleza? Isso. Tá, tá, tá. Abre pra mim, abre pra mim. Aí tu bota um ali, no lugar do meu. Pera aí, calma. Abre de novo, abre de novo. Eita, não vai. Fica aí, fica aí. Como assim? É que eu tenho que ir mais perto, ó, senão eu erra, vai. Ah, tá. Pera aí, abre aí pra mim. Agora vem. Não, já dá, já dá. Já dá. Nice. Olha aí quem é que tá aqui, olha aí. Olha aí, deu certo, gente. Olha aí, deu certo. É engraçadinho também o jeitinho que tu anda lá. Tu anda todo, passa um tchucutchum. Vem cá, a gente aperta esse botão aqui ao mesmo tempo, eu acho. Qual é o meu? Não, vamos contar, vamos contar, vamos contar. É qual é o botão que aperta? Um, dois, três e aperta. A gente abriu alguma coisa, meu. Foi? Meu. Mas eu não sei. Rapaz, assina. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem outro botão ali, meu. Outra parte ali, ó. Não, é verdade, é verdade. Eu acho que, ó, calma aí. Vou botar um portal ali e um botão aqui. E faz isso também, faz isso também, isso aí. Vou botar lá em cima. Ó, vamos apertar no já, já. Vai, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, 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 calma. Não. Não. O que que acontece quando a gente aperta aqui? Eu acho que tem que deixar igual ali, não, meu. Ah, a gente tem que apertar os dois, os quatro ao mesmo tempo. É, entendeu? É, entre aspas. Porque tem um tempozinho, entendeu? É tipo assim, ó, primeiro a gente aperta esses dois aqui, vai, aí depois a gente corre pra lá e aperta, vai. Ó, três, dois, um e vai. Agora a gente vai. Corre, 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 corre. Vai, três, dois, um e vai. Vai, agora desce. Bota a bola aqui, bota a bola aqui. Aí, nice. Deu certo, deu certo. Deu certo, boa, boa, boa. Deu certo. É, meu pastor, essa aqui foi very easy, né, essa aí, eu diria. Foi easy. Easy, very easy. Easy, chat. Vai um pouquinho mais pra trás mesmo, tu tá, num negocinho. Ah, tu... É o que eu tava na pauta. Jogaram muito, que isso, foi muito fácil. Fácil? A gente tem um milhão de queim. Esse aqui são os primeiros, né? Como é que é, como é que vai ser? Ah, esse aqui aqui tem uns lasers. Ah, esse aqui tem que mover. É bem de boa, é bem de boa, é bem de boa, esse aqui. É só botar o portal aqui, ó. Dá pra não matar, homem. Não, relaxa. E nem mata, não, ó. Só dá um negócio. Para, tu vai morrer, eu acho, não sei. Ó, tu sentiu o negócio? Ai, dá só um negócio. Vai, aí tu põe um aqui, ó. Aí tu põe um aqui, eu vou botar um aqui. Não, é isso mesmo. Eu vou botar um aqui. Eu vou botar outro aqui, ó. Pronto. Pronto, aí ó. Já era. Pró play aqui, né? Preciso nem ensinar os caras, né? Tu vai morrer, eu acho, eu não sei. Tá aí, ó. Deixa eu ver se eu morro. Eita, pera, aqui tem as turrets. Não pisa aqui, não. Não pisa aqui, que a gente vai morrer. Por quê? Porque a gente vai morrer. Porque tem as turrets ali, ó. Ah! Tá vendo? Tem que pegar uma caixa, ó. Aperta aí, ó. Vai descer a caixa, a caixa aí. A caça, a caça. Aí. Ah, tem que matar os bichos, né? É, aperta o botão agora, que agora eu posso matar eles, vai. Mata, 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 mata. O cara falando, you monster. Só o outro ali, ó. Só o outro ali, ó. Não, é que ali não vai matar mais ninguém, não. Matou, matou. Eita, peraí, o outro foi. Ai! Ah, isso aqui tem que estar aqui. Ok, bota, bota, bota ali, ó. Onde, onde, onde? Bota uma aqui, bota uma aqui e bota outra aqui, ó. Eu não entendi. Três milhão de queim. Três milhão de queim. Tem que acertar ali, meu, ali, ó. Então, relaxa. É ali, ó. Tem que acertar. Relaxa, parceiro. Ó, o cara é trinta milhões de QI, velho. Ah, porque atravessa. Eu não sabia que atravessava. É, então, olha. Aê. Bota aqui, bim do lado. Vem ali, tia, ó. Como que nós vamos resolver esse puzzle? Ah, esse aqui, esse aqui é onde tu tem que ir. Quem vai? Vai eu ou tu? Vai tu, vai tu, vai tu. Ah, é o negócio. Não, eu tô ligado o que é. Vai tu, vai tu, vai tu. Esse é nada a ver, ó, doido. Não, tu vai me guiar, vai. Eu vou confiar em ti, tá bom? Calma, 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 calma. Peraí, onde que tu tem que ir? Como é que tu vai pra ali? Cortava, amigo. Ah, tá aí. Tô lá, já. Vou confiar em ti. Peraí, não, não, não. Fica aí, não fica aí. Só pra me fazer um teste. Não me mata. Não, não vou matar, relaxa. Peraí, mas vai pro cantinho ali que não tem nada. Vai pra frente, vai pra frente. Fica aí. Não, não sai. Eu só vou testar um negócio. Ah, esse aqui sobe. Tem uma seta ali, ó. Bem ali tem uma seta dizendo que sobe e que desce. Ah, eu não vi. Vai, vai. Vai, passa, 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 passa. Fica aí. Agora só vai reto, só vai reto. Tô descendo. Peraí, tu tem que ir pra onde? Ah, tá ali o cubo. Ah, tá, tá, tá. É o cubo da luz. Tem que ir lá. Vai, desce. Fica nesse aí, fica nesse aí. Ok. Ai, meu Deus. Vai. Vai pra frente. Aí, ó. Pega aí. Ah, nice. Vai. Tá. É por baixo, vai e volta. Ah, fuck, eu botei o portal errado. Ah, era verdade, né? Era só ter feito isso. Mas vai, 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 vai. Vai, dá certo. Passa reto. Não, 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 não. Sai daí, sai daí, sai daí. Calma, 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 calma. Não me mata aí, caro. Ué. Tu vai ter que botar um portal pra mim. É, ó. Acho que é isso mesmo. Tem como eu botar aí? Não. Tem que botar no canto livre. Tem um canto livre pra ali, ó. Em algum lugar ali, ó. E ali, ó. Por ali tem. Tá, tá. Calma, calma, calma. Ó. Pera. Não, não. Não, não. Não, peraí, deixa eu fazer um teste. Ah! Eu sabia que não ia me matar. Eu sabia, relaxa. Não desce. Não tem como tu sair daí? É o que eu tô tentando fazer, né? Eu vou ter que te matar, meu, então. Porque não tem volta. Não tem volta, não tem volta, não. Não tem fim. Tu consegue pular? Tu consegue pular? Não, sobe isso aqui. Isso. Sobe agora. Sobe mais. Tá vendo, ó. Não tem como. É por baixo mesmo, meu. É por baixo. Ah, então desce, 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 desce. É por baixo, ó. Vai, assim, faz o que eu tô pedindo, vai. Desce, desce, desce. Desce. Vai pra esquerda, vai pra direita. É pra trás, ó. É, vai pra aí, vai pra aí. Passa reto, passa reto, passa reto. Fica aí, fica aí, fica aí. Se tiver como, calma. Muito decepcionado. Pera aí, calma. Eu tenho que... Relaxa, meu. Meu, é sério, acho que eu tenho que te matar, sério. Não. É porque a parada é assim, ó. Tu tem que pegar a caixa e era pra tu ter deixado um portal aqui, entendeu? Onde eu tô aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Entendeu? Vai, então. Faz, acaba com isso, vai. O cara ainda dançou. Cara, você viu o que ele fez, hein? Você viu o que ele fez. É assim, ó. Bota um aqui, bota um aqui. Ícaro. Oi. Dava pra eu ter saído, Ica. Não dava, não dava. Como que dava? Me explica, me explica como que dava. Eu sei que dava pra colocar ali, mas tu não tinha portal ali. Era só me levar pra ali e eu conseguir botar a porta aqui. Mas não tem como eu colocar portal onde tu tava. Meu, ó, presta atenção, presta atenção. Vai, vai lá. Não, 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 escuta, escuta. Não, não, ó, 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 ó. Presta atenção, ó. Ó, eu vou lá. Não vou colocar nenhum portal aqui. Eu vou só colocar os meus aqui, ó. Pá e pá. Aqui, ó, pra eu poder descer e ir lá. Tô aqui, né? Vai lá, me guia. Vai pra direita, vai pra direita, vai pra direita. Tu pesa meio quilo, é? Ah! Que susto, viado. O cara fez, o cara fez, mano. Não foi sem querer, eu juro. Foi sem querer, eu juro. Não, meu, não, tudo bem, meu. Não, eu juro. É porque o negócio tava no meio ali, aí bugou. Eu não tô zoando. Tu vai ver, ó, como não tem como passar desse jeito. Tem como, tem como. Tem como. Não me mata. Não vou matar, não vou matar, vai, passa. Eita, porra, fui sem querer, fui sem querer. Mas não, meu. Tá, ó, agora me diz como que eu saio daqui. Vai pra frente, vai pra frente, aí. Pra cá. Ah, mas é porque tinha portal meu aí, entendeu? Vem, vem. Não, não faz diferença, vem. Faz, ó. Agora faz um portal aí em cima pra tu subir. Pera, fica. Não, calma. Fica aí, fica aí. Não, pera, pera. Tu entendeu? Não tem como. Não, não, volta lá, volta lá. Volta lá, volta lá, volta lá. Vai pra cá. Tem que, tinha que, só dava pra passar se tivesse o portal, entendeu? Se eu, se eu, se eu não conseguir passar, meu, tu vai, tu vai por mim. Tu consegue botar um portal aqui? Ali? Consigo. Aham. Bota. Pera aí, como é que eu largo isso aqui? Pera aí. Qual? Qualquer um? É, qualquer um. Agora bota um aqui, aí onde tu tá. Deixa eu pegar o negócio. Não, não fecha nada, viu? Não, não vou mexer nada, vou mexer nada. Não vou mexer nada, vou mexer nada. Aqui. Agora entra lá. Hum. Ah! Boa, boa mesmo, boa. Você me dizendo que não dava, você me matou. É que eu não... Ah, agora sim. Vai. Agora, agora como é que eu faço? Pra pular, pra pular. Entra aqui, ó. Entra nesse portal aí. Aê, ó. O cara sabe, foi mal, daí. Tá aí, né? Agora bota aqui, ó. É ali em cima, ali em cima. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Aê. Desculpa o meu pasto, né? Não devia ter duvidado da sua pasto. O cara me matou. Foi mal, daí. Foi mal, daí. Eu tô do certo. Não fui. Que é a última. É a cinco, né? Peraí, deixa eu só, deixa eu só. Vala, o que aconteceu com o cachorro? Ah, essa caixa... Ah, tá, tá, porque ela... Tá bom, tá bom. Ah, quem que vai? Eu vou, vai, eu vou, vai. Como que é esse? Eu vou ter que botar primeiro aqui. Eu vou ter que botar primeiro aqui. Ó, entendeu? Tá abrindo primeiro. Boto primeiro nesse, eu boto primeiro nesse, depois eu boto nesse, e depois naquele. Nesse, depois naquele, é. Tá, vai. Aí, nice. Ah, não, esse bugou pra mim, não tava. E agora eu vou colocar em qual? Bota nesse aqui. Isso. Não, pera. Tira, 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 tira. É, eu fiz só tu descendo, olhando, buscando, tentando entender, tá ligado? Eu acho que tu tem que pular, sei lá. Não, eu tenho que botar um portal aqui e outro ali, ó. Boa, atriz cenário, obrigado. Ó, pra vai, hein. Agora tu vai ter que, vai ter que botar novo. Eu vou subir todo, eu vou subir todo. É, sobe muito. Isso, perfeito, perfeito. Nossa senhora, legal aqui, imagina que não vai dar tempo. Para, 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 para. Sai que tu vir mais, o que acontece? Eu vou morrer, imprensado. Não vai não, ó, tá aí, ó. Vai que é tua, meu, vai, meu. Calma. Tá tudo certo. Agora... Não! Ali tu fez isso, meu. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, pronto, pronto, pronto. Tem que deixar botar ali, ó. Tem que deixar botar ali, ó. Levanta, levanta aquele negócio ali. Aí tu corre. Isso aí tu vai botar ali. Não, não, é só fazer isso aqui, ó. Não, já tá certo, já tá certo. É, já tá tudo aqui tranquilo, ó. GG, meu parque. E aí, parceiro. E aí, meu parque. Esse cara tão com tudo, mano. Esse que foi o último. Não, mano, tem muito mais. Pra passar da primeira fase do Portal 2, tu tem que ter no mínimo um milhão de QI. No mínimo. No mínimo. Ai, muriçoca, tá vendo? Eu matei esse muriçoca, nem matei, não. Fira lá. Fira lá. Fira lá.